Vamos voltar com mais economia, Priscila Econômica já de volta, o Brasil registrou um saldo positivo, cerca de 278 mil carteiras assinadas no mês de setembro, de acordo com dados divulgados pelo Caged, agora há pouquinho, pelo Ministério do Trabalho. O dado veio acima do esperado pelo mercado, né Pri? Conta mais essa aí pra gente. Té, você falou Priscila Econômica de novo. Falei. Você nem percebe, eu acho isso lindo, reflete muito a nossa relação. E você me vê como a Priscila Econômica e eu adoro. Nem médico explica mais essas trocas de nomes, mas Priscila Yasbeck é da economia e sabe tudo, desculpa. Eu não sei nem se eu que escutei, depois o pessoal pode confirmar, mas se não me engano foi, mas eu adoro. Tudo é possível. Tudo é possível. Então vamos lá, vamos falar sobre Caged. Então, bom, só pra gente fazer uma pequena introdução, o Caged, ele traz os dados do Ministério da Economia sobre a criação de empregos formais, de empregos com carteira assinada. Qual que foi o resultado, então, do mês de setembro? Foram criadas 278 mil vagas de trabalho, que é uma leve desaceleração, praticamente igual ao número de agosto, que foi um saldo de 278 mil 639 vagas. Eu não sei se a gente tem a arte pronta pra mostrar, mas se a gente tiver, a gente mostra aí, temos sim pra mostrar, então, essa variação. A gente vê, então, os dados de agosto e setembro, com os empregos muito, o saldo de empregos positivo muito parecido, mas uma pequena desaceleração. E aí eu tava conversando com o Bruno Imaizumi, da LCA, que ele falou que tirando efeito sazonal, ou seja, tirando efeitos que são ligados à questão temporal, como feriados, por exemplo, o dado mostra uma desaceleração de 200 mil vagas pra 180 mil vagas. Então, já dá pra dizer que, de certa forma, o mercado de trabalho, ele apresenta uma leve desaceleração. Isso já era previsto pelos especialistas que essa retomada muito forte que a gente viu ao longo de 2022 do mercado de trabalho começasse a dar sinais de desaceleração por causa do aumento da taxa de juros, também um pouco do efeito que ainda, claro, teve uma baixa da inflação, mas também um efeito da inflação que vai aparecendo também nos números. Então, isso já era esperado. Qual que foi o detalhe desse dado de inflação? Como que a gente vê, então, dividido por setores? Serviços continuam puxando muito os dados de recuperação do mercado de trabalho. Foram criadas 122 mil vagas no caso do setor de serviços. Então, foi o grande destaque em termos de criação de vagas formais no mês de setembro. Depois aparece comércio, indústria, construção e agropecuária. Então, indústria e agropecuária, construção, já viam apresentando uma certa desaceleração. O destaque positivo foi também comércios, além de serviços que vêm puxando essa retomada muito forte, comércio também vem apresentando uma certa recuperação. Mas o que a gente tem de dinâmica, então, hoje da economia, é aquilo que a gente já vem falado, de o setor de serviços que foi o mais prejudicado durante a pandemia, porque estava com as atividades fechadas, com as pessoas sem poder sair de casa, ele tem uma retomada muito forte, inclusive, que supera as expectativas de muitos economistas. E é essa retomada do setor de serviços, com as pessoas voltando a circular livremente, que está explicando muitos dos dados positivos que a gente tem na economia. E aí, se a gente fizer uma análise ainda mais profunda, uma análise mais macroeconômica, falando não só de mercado de trabalho, não só dos setores específicos, o pano de fundo é de uma injeção muito forte de recursos na economia, foram mais de 500 bilhões de reais entre auxílio emergencial e outras medidas que foram tomadas pelo governo, que estão ajudando muito a surtir um efeito positivo nos dados em 2022. A preocupação que fica é que todos esses dados positivos que vão aparecendo, eles também trazem ali alguns sinais nos detalhes que apontam para uma certa desaceleração, que é a preocupação justamente que fica para 2023, quando os estímulos não devem fazer mais tanto efeito e também quando esse cenário aqui interno vai casar com o cenário de desaceleração da economia global. Volto com vocês.